Conferência de imprensa com Nuno Borges, após garantir a passagem às meias-finais do EIRAS Open. Nuno, são as primeiras meias-finais em torneios de Challenger. É inevitável começar por te perguntar como é que estás a sentir? Estou a sentir muito bem. Também foram os primeiros quartos de final, se bem me lembro. Estou muito feliz, acho que foi mais um objectivo superado, um desafio mais do que um objectivo. Acho que foi um jogo de altos e baixos e estou contente por ter saído por cima. Qual foi o segredo para alcançar esse objectivo de apuramento pela primeira vez para as meias? Ficar no que tinha para fazer. Quando sou teu adversário, eu tinha mais ou menos noção já com o desenrolado do encontro que eu precisava de fazer. E fui-me focando nisso. Tentar também manter-me ativo, positivo. Talvez a corrigir um bocadinho os erros dos dois últimos jogos que fiz, a tentar. Foi simplesmente à procura de conseguir a vitória e não pensar muito no jogo que estou a jogar e o que é que acontece se ganhar e se não ganhar. Primeiro set, estive-te muito bem. Foi fácil, teoricamente fácil. O que é que se passou ali no segundo? Acho que no final do primeiro, ele também de repente entrou no jogo, mostrou-se ali um bocadinho com algum querer e a dizer vamos, vamos, vamos. E eu, se calhar, não acompanhei bem aquela mudança dele, do nível dele. Estive ali um jogo, dois assim um bocadinho perdidos, não me ganhei tão bem. Depois lá recuperei e voltei a fazer as neiras no fim do set. Mas, depois consegui entrar bem e ir por aí que parmente em ganhar o terceiro. Senti que podia ter perfeitamente ganho o segundo set. E deixei aquilo fugir de certa maneira. Mas pronto acontece. Sentes-te confortável a jogar neste nível? Acho que tenho vindo a sentir-me cada vez mais confortável. Acho que vou perceber que às vezes não é preciso estar tão stressado e tão tenso a jogar. Principalmente a ter a latida há mais tempo para fazer as coisas. Eu não preciso estar às vezes a querer fazer demasiado. E às vezes os outros também têm inseguranças e também falham. E às vezes a jogar com o que temos e sinto cada vez mais que toda a gente falha. Toda a gente que está aqui também tem os seus problemas e as suas fraquezas. Mas são jogadores de alto nível, claramente. E fazem um jogador como eu senti muitas dificuldades. Eu tenho-me percebido que é possível estar aqui e competir mais. Mais confiança agora? Sim, eu acho que cada jogo que venho aqui traz mais confiança. Não é por estar nas meias finais, mas se for ganhando aqui e apelar alguns jogadores deste nível, acho que pouco a pouco vou ganhando confiança. Claro que traz muita confiança para ganhar os jogos seguidos. Mas às vezes a maneira como ganho também importa. Agora que já terminou ao longo das últimas 24 horas, houve várias pessoas que foram dizendo Ah, o Borges amanhã ganha. Tu também sentias isso na abordagem sem conta? Ou seja, houve alguma pressão sobre o jogo de hoje? Sentias que eras favorito, que estavas por cima? Como é que abordaste este encontro? Será? Não me vi como favorito. As pessoas também. Às vezes, ah, é que valorizar o adversário é um clássico. Às vezes também é uma maneira de me tranquilizar que ele não é nenhum tubarão. Mas talvez estava preocupado. Eu sentia que tinha que fazer o meu melhor jogo. Apelando que não tenha feito o meu melhor jogo, ele também acho que não fez o seu melhor jogo. E, pronto, é assim mesmo. Acontece. Acho que o jogo não foi de altíssimo nível. Chegamos aqui estes jogos e às vezes saber lidar com o momento, com aquilo que temos, com aquilo que não temos. E, pelas outras situações, eu senti que consegui sair por cima e fui superior em alguns momentos. Já conseguiste começar a pensar no gestão? Acho que não preciso tanto tempo para pensar no gestão. Já vim contra ele, já sei o que estou à espera. Ele aqui, qualquer lado, é extremamente duro. E mais aqui, se calhar é a praia dele e menos a mim. Já sei mais ou menos o que estou à espera. Tenho o visto toda a semana e já a semana passada a jogar. Já sei mais ou menos o que me espera. E, se calhar, não preciso pensar tanto. E o que é que podes fazer? Assim, tecnicamente, eu não gostava de... Estraveria o jogo. Mas, tenho que tentar ao máximo conseguir fazer o meu jogo e entrar por cima dele. Tentar a tirar aquilo que ele gosta de fazer e tentar fazer o que eu gosto de fazer. Assim, o posto é mais fácil. Tens... As vezes que jogaram, ganhaste a maior parte deles em piso rápido. Condições, obviamente, muito diferentes aqui. Achas que essa é a tua vantagem que podes ter até neuropsicológico é um bocado desfumada por estar aqui em outra superfície, em outras condições? Acho que isso só se traz para este jogo se ele achar que sim. Eu estou tranquilo. Joguei muito bem com o jogo contra ele. Fui bastante duro. Estava a jogar no ténis. Sentia-me banho. E foi tudo em piso rápido. Houve um que eu também pari. Ele ganhou. Todos esses jogos foram em circunstâncias diferentes. Um estava melhor, um estava pior. E ele vice-versa. Também acho que ele deve estar fresquinho. Hoje não jogou. Eu também me sinto bem, sinceramente. Não estou muito desgastado. Apesar de ter sido três sets, foi um jogo relativamente curto. Vamos ver como é que está. Sim, é precisamente isso que eu te ia perguntar. Porque ele não jogou hoje e tu ainda, por cima, ainda vais jogar pares a seguir. Achas que isso vai ter algum peso amanhã? Depende muito como o jogo decorrer. Lá está. Se eu conseguir implementar um jogo, se calhar não vai custar tanto. Se ele não conseguir estar a fazer o jogo dele. Ou se calhar forçar um bocadinho. Rallys mais compridos. Se calhar, enfim. Mas, sinceramente, eu sinto-me bem. E para já ainda não tenho problemas de energia no campo. Portanto, estou bem. É, de certa forma, um duelo de gerações. Eu acho que tu anteriormente já expressaste a tua admiração pelo Gastão. Certamente, quando começaste a jogar, ele estava já a ser o grande Gastão. Consegues dizer, de certa forma, o que ele te representou para ti enquanto foste crescendo e tentando ser profissional de tênis e ele já estava lá. O que é que ele representa para ti enquanto foste, enquanto nu? Eu acho que ele representa mais ainda agora do que antes. Porque antes, eu vi o tênis um bocadinho de longe. Não sabia o que era estar naquele nível. Mas eu sei, agora percebo onde é que ele já chegou. Não é que eu já tenha lá estado. Mas já a vi, ao vir. E, pronto, é o topo do topo. E, mais ainda, é passar por tudo o que ele passou. A lesões e voltar a, basicamente, perder o resto do motor. Voltar ao zero. E agora, pronto. Voltar a construir tudo do zero. E meter-se outra vez nos features. Voltar aos challengers. Não é nada fácil. E é difícil voltar a anular o mindset quando está pronto para jogar estes jogos mais pequenos. Voltar a lutar por pontos. Que é trocos para aqueles que estão lá em cima. E acho que é um exemplo para todos nesse aspecto. Que anda aqui a trabalhar. As Falfars, não se diz, a agarrar o campo. Já não tem 22, 23 anos. E já passou por muito. E ainda está aqui capaz de voltar pelos jogos mais pequenos. Para um dia voltar a chegar ao topo. Até pelo tutorial que ele já alcançou. Vê-lo como favorito. Achas que é 50-50? Ou és tu por teres a vantagem anterior? Custa-me dizer que sou o favorito. Mesmo nos outros jogos. Ele é um jogador muito competente. E eu consegui naturalizá-lo bem. Se calhar a minha maneira de jogar no piso rápido é conseguir contrariá-lo bem. Aqui vou se calhar precisá-lo um bocadinho mais. Vamos ver. Eu sempre quero precisá-lo. Mas vou também tranquilo de consciência. De tentar não estar todo preso. Porque na verdade não sinto aquela obrigação a me ganhar. Mas vou completamente para ganhar. Eu vou dar tudo e ele vai ter de merecer. Há pouco, quando falávamos com o Pedro Caxin, depois da vitória dele, sem tirar mérito, não era toda essa a intenção dele, referiu o fator casa como um dos motivos para os portugueses estarem a dar bem nesta semana. Sentes isso? Sentes que está a influenciar esta tua campanha, os primeiros quartos final, primeiros meios finais? Ou se não estivesse a jogar em casa? Eu acho que sim. Principalmente sendo o meu primeiro torneio. Traz sempre algum conforto ter aqui pessoas que eu conheço e jogar num campo que apesar de nunca ter experimentado antes, estar em Portugal é sempre uma vantagem. Por muito que não sinta, os outros sentem. Os adversários sentem que estão longe de casa, estão ali um bocadinho perdidos, o jogo está difícil, custa e às vezes para nós é fácil arranjar motivação para portar a lutar pelo encontro. Se calhar mais para os adversários do que para mim próprio, porque isto para mim não é assim tão casa, mas sem dúvida que é que continua a ser muito mais casa para mim que para os outros com quem eu tenho de jogar. Portanto sim, acho que é uma vantagem e certo que representa também aquilo que tem acontecido que é que os portugueses chegarem agora aos quartos final e às meias. Obrigado Mano. Tchau.